Alô, galera! Aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal! Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like ativo o seu link pra ficar por dentro de todos os papandos. E bora falar dela de novo, gente, gente, gente! A terapeuta, pois é, Brasil! Chegou o dia do sorteio e ela, gente, continua calada. Não falar nada sobre, pois é, né, gente? Bora aguardar se realmente vai acontecer coisa que eu duvido muito, Brasil! Mas como a esperança é a última que morre, estou no aguardo! E, gente, terapeuta flopou de vez, viu? Flopou, tá? Flopadzinha! Flopadzinha! Que nos últimos oito vídeos não bateu 10k, gente! Pra um canal de mais de 100 mil inscritos! Isso aí é fundo do poço real! Por isso que, galera, migas, migas, deixa seu comentário, migas! Seu like, migas! Se não quiser comentar, deixa pelo menos um coração, um emoji, migas, migas, migas! É logo tu, mulher! Garoto que não precisava dos inscritos, que não gosta, saia! Agora, migas, migas, até um pontinho lá, deixa nos comentários, né, pra ver se o Tutube entrega, né, pro povo passando... Pois é, gente, calou o povo! Agora quer que o povo comente, né? Menos é mais para que tá feio! E vou ler alguns comentários aqui, gente, que minhas chiquinhas me mandaram sobre o último vídeo da terapeuta passada. Bora começar com isso aqui! Esses comentários são da mesma pessoa que começou o seguinte... Você fala que o Pietro estuda de manhã, sendo que você mesma fala que acorda tarde. Então, quem leva o Pietro pra... deve ser escola. Sendo que o Paulo trabalha. Dá aí, responde... Bem pensado, bem pensado, né? Ela vive dizendo que acorda tarde. Migas, migas, não consigo acordar cedo, migas! No dia que foi fazer o exame, migas, migas! Tive que acordar cedo, migas! Ué, gente, mas se o filho estuda de manhã, já deve estar acostumado a acordar cedo todos os dias, né? E quem leva a criança pra escola? Se o boy já chega de manhã, já no horário escolar da criança, né, gente? Muita contradição! Muitas mentiras, né, gente? Eu passo a engomada! Bora outro comentário! A pessoa comentou... Eu quero ver os meninos indo pra escola! E outra responde... Risos! Que escola? KKKK! Esse povo é mentira pura! E mais um comentário! O Noah é mudo, Dai! Pois é, gente! A criança ainda não fala nem o pai, mãe! É difícil, gente! Complicado! Dá pra ver que ele é bastante espertinho! Só não fala nada, nada, nada! Que dá uma agonia, rapaz! Pense! Uma criancinha desse tamanho não fala nada! Diz ela que está vendo lá o negócio do autismo, né, gente? Mas... Quase não vai a consulta nenhuma! Veremos, Brasil! Veremos! E terapeuta... É dia do sorteio, hein? Passada e engomada! Então é isso, tchuchuquinhas! O vídeo foi esse! Espero que tenham gostado! E deixem aqui nos comentários o que vocês acham! E se você for novo ou nova, continue aqui comigo! Fiquem com Deus! Bye, bye! E até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.